Carlos, e para o agro, para o país? Pois é, o agro na Europa não é tão relevante quanto aqui no Brasil, ele representa mais ou menos entre 1% e 2% do PIB da União Europeia e também não tem um número tão importante quanto no Brasil de pessoas que trabalham no setor do agronegócio. Mas o agro é importante para a União Europeia por uma questão histórica, por uma questão orçamentária também. A União Europeia surgiu também nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de transformar a Europa em autossuficiente do ponto de vista alimentar. De fato, conseguiu, mas conseguiu ao custo de grandes subsídios, enormes subsídios. A um certo ponto na história, 60% do orçamento da comunidade econômica europeia, e agora a União Europeia, foi dedicado a subsídios agrícolas, a famosa política agrícola comum. Hoje, mais ou menos, estamos por volta de 40%, alguns falam em 30% porque tem alguns custos que são utilizados para questões ambientais. Mas, enfim, ainda é muito importante, considerando que é 1, 2% de PIB, quase 40% do orçamento da União Europeia. E o problema da União Europeia é a força também dos agricultores, que foi subestimada. Ver essas dezenas, centenas de tratores nas ruas de Berlim, de Paris, de Roma, das principais Bruxelas, das principais capitais europeias, mostrou como, na verdade, existe-se um setor agrícola pungente, existe um número muito grande de produtores, porque lá a extensão média da propriedade é muito melhor do que o Brasil, falamos de poucos hectares. Então, o número de produtores é considerável e eles foram esquecidos até o momento pelas instituições europeias, que agora se lembraram, a duras penas, que ainda existe um setor agrícola forte na Europa.